Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, se você não já se inscreve, ativa o sininho pra sempre que eu postar vídeo no Você Receber. Começamos aqui mais um vídeo de rotina, de encomenda aqui pra vocês. Hoje eu tenho algumas coisinhas pra adiantar. Tenho massa de bolo pra fazer, tenho encheio de bolo, tenho pão de mel, que eu preciso fazer e finalizar ainda hoje também. Então eu vou mostrar toda a minha rotina aqui pra vocês um pouquinho de hoje. Hoje é quinta-feira, eu já fiz exame hoje de manhã, então já é um pouquinho mais tarde. Geralmente eu gosto de começar as minhas rotinas um pouco mais cedo. Tô abrindo esse quarto, aí eu viro um fantasma por causa da claridade aí. Eu gosto de começar as rotinas já sempre cedinho, né? Então agora, se bem que não tá tão tarde não, gente. São 9h36, tá vendo? Eu achei que estaria mais tarde, mas não está tão tarde não. Eu que tô perdida no horário mesmo. São 9h36 agora. Eu vou primeiro dar uma geral no meu quarto e depois eu começo a minha produção. Gente, eu não consigo começar o meu dia sem deixar o meu quarto organizado. E dona Baunilha Tereza, que está ali, ó, faz muita bagunça, né? Tudo isso aqui, ó, é Baunilha Tereza que faz. Então primeiro eu vou organizar aqui pra poder começar de fato ali o meu dia na rotina e as coisas fluírem. Bom, gente, arrumei lá o quarto, vim aqui no ateliê e assim, mais uma semana o meu ateliê está virado de ponta cabeça. Porque assim, eu tô finalizando a parte das entregas dos envios das alunas, das caixas, né? Chegou o carregamento da Amélia, tenho louça pra guardar, então assim, vocês não estão entendendo a situação que tá. Eu vou até virar a câmera pra ver se vocês entendem a zona que eu preciso arrumar antes de começar. Chegou o carregamento aqui de dona Amélia, então eu preciso organizar na geladeira, organizar nos armários, enfim, gente, tá aqui em cima. Preciso organizar os meus chantilly's. Aqui tem as caixas das alunas, aquelas duas ali. Aqui é a forminha que chegou. Aqui é a caixa da Blue Star que chegou também, ó. Aqui tem algumas coisinhas, tem enrolador, tem borrifador, tem algumas coisas que chegaram aqui pra mim da Blue Star, gente, que eu preciso organizar. Isso daqui, nossa, meu cabelo bateu aqui em vocês. Isso aqui é coisa de pão de mel, deixa eu mostrar pra vocês. Posicionei vocês aí porque assim, eu comprei, gente, algumas forminhas na Shopee de pão de mel. Então, eu comprei, acho que foram 60 forminhas, não me recordo agora quantas foram, mas foi na Shopee ou foram 40. Enfim, gente, não lembro a quantidade, eu vou recordar depois que eu ver aqui no celular. E aí elas vieram entregas assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, a forminha que eu utilizo nos pães de mel é a número 2, tá? Olha o tanto de forma agora que eu preciso lavar. Olha isso, gente. E assim, não tem nada pior do que lavar essas forminhas de pão de mel, né? E a gente precisa lavar, obviamente, antes de trabalhar com elas. Então, eu vou ter que lavar uma por uma dessas forminhas aqui, ó. E eu não tive tempo ainda e nem coragem de pegar pra fazer isso. Então, elas ficaram aqui no ateliê. E aí agora eu vou tentar ver se eu organizo elas junto com o resto das milhares de coisas que eu preciso fazer aqui também. Eu acho que eu já vou pegar pra finalizar as caixas das alunas, deixar separado aqui e pedir pro Lucas vir a retirar que ele vai mandar por correios, né? E aí depois eu pego pra fazer o resto, que eu acho que essa é a minha prioridade, né? Obviamente. Então, eu já vou pegar pra finalizar isso. Separei ali, gente, as caixas das alunas. Já embalei certinho. Agora aqui eu preciso guardar essa louça. E eu tô de olho aqui nos conteúdos que eu preciso gravar pra Bluestar. Que vai ser aqui utilizando a bombinha e a panelinha Shine, que são essas aqui com glitter. Então, eu já tô separando aqui certinho. Vou usar também a bailarina deles junto. Tô aqui vendo mais ou menos aqui o que eu vou precisar pra utilizar minhas bombinhas fechadinhas maravilhosas. E é isso. Agora eu vou organizar aqui a parte da pia. E aí eu acho que eu vou colocar o bolo e o doce pra fazer. E aí depois eu organizo o resto. Então, gente, depois que eu já organizei as coisas aqui, eu peguei pra começar a bater as massas do bolo, tá? E aqui o que geralmente eu faço. Eu bato a massa do bolo, que é do chocolate, e depois eu bato a massa de pão de mel, tá? Eu não bato a massa de pão de mel primeiro, porque senão depois pode acabar saborizando aí a massa do meu bolo com alguma especiaria e tudo mais na hora de bater, né? Então, eu sempre faço isso. Quando eu tenho massa de chocolate pra fazer, eu faço primeiro a massa e depois eu faço a massa do meu pão de mel sempre por último, tá? Então aqui eu já coloquei meus ovos e meu açúcar pra ir batendo ali. Já vim separando os meus ingredientes. Essa massa que eu utilizei é uma massa chifon. Eu trabalho, na verdade, com dois tipos de massa. Pra chocolate é massa chifon e pra baunilha é massa pão de ló. Eu prefiro assim o sabor. Eu não gosto do sabor da pão de ló de chocolate. Então, por isso que eu prefiro trabalhar com a chifon. E a chifon de baunilha, eu não gosto do sabor dela. Então, eu prefiro trabalhar com a pão de ló, tá? Então, eu mantenho esse padrão aí mesmo de pão de ló, baunilha, chifon, chocolate, que eu acho mais saborosa e eu prefiro. E aí, eu já comecei a separar as coisas pra poder bater a minha massa, né? Então, eu já medi ali a quantidade de óleo, de água. Sim, porque a minha massa vai água. Você pode substituir por leite também. Inclusive, essa massa que eu faço é a massa que tem dentro da escola dos bolos, que é o meu curso online. Então, eu sempre faço as minhas massas pra venda dos meus bolos também, né? Além de ensinar vocês. Então, é a mesma massa que eu ensino lá dentro. E aqui, eu tava batendo duas receitas de massa. Por isso que vocês viram uma quantidade maior de óleo, uma quantidade maior de água. Porque eram duas receitas, tá? E aí, é só você ir dobrando ali conforme a quantidade da massa que você precisar fazer pra respectiva forma que você for usar. E aí, enquanto a massa ia dando uma escorrida ali do bol da batedeira, né? Do batedor, eu já vim também separando aqui a quantidade da receita de pão de mel. Aqui, gente, nessa receita, eu fiz uma receita e meia, tá? Eu tinha já algumas encomendas de unidade de pão de mel. E também tava fazendo os pães de mel pro meu sogro ir vender, né? O meu sogro, eu acho que eu já falei isso aqui em outro vídeo. Mas o meu sogro, ele joga futebol de botão toda sexta-feira. Então, eu e o Pedro, a gente fez uma cestinha. Depois eu mostro melhor pra vocês a cestinha. A gente pega uma cesta, embala os pães de mel tudo certinho e coloca na cestinha. O meu sogro, ele vai aí sendo responsável pelas vendas, né? Eu fiz uma plaquinha de pics pra facilitar o pessoal pra pagar pra mim também. Então, o meu sogro leva essa cestinha. Os rapazes lá do futebol de botão, eles pegam a quantidade que eles querem e eles pagam, tá? É todo mundo conhecido por lá. Então, os pagamentos caem tudo sempre certinho. O meu sogro fica de olho também. Então, a gente faz aí esses pães de mel pra ele poder levar. E o pessoal acaba comprando. E a gente sempre vende tudo. Todos os pães de mel que eu levo, o pessoal compra. Então, não é toda sexta-feira que a gente manda, porque tem uns dias específicos que a gente precisa mandar pra eles ou não. Mas quando a gente tem esses dias aí, geralmente é de 15 em 15 dias, a gente prepara os pães de mel e o meu sogro leva, tá? Então, nesse dia, eu tava fazendo uma receita e meia. Porque geralmente eu faço duas receitas, mas como já tinham algumas outras encomendas, eu acabei fazendo uma receita e meia de pão de mel. Essa receita de pão de mel já tem aqui no canal. É só vocês darem uma olhada aí nos outros vídeos que tem aqui no canal, que eu ensino passo a passo de tudo. Desse chazinho aí que eu utilizo pra saborizar o pão de mel. A mesma receita que eu ensino pra vocês é a receita que eu utilizo. Então, deem uma olhada aí nos vídeos do canal e achem a receita, porque tá aqui no canal o passo a passo certinho pra vocês, tá? E eu gosto muito de trabalhar com essa receita, gente. É uma receita, assim, que eu mais me adaptei de todas as maneiras possíveis e de todas as vezes que eu já fiz pão de mel. Essa daqui é a melhor, assim, que eu achei e que eu vendo muito, né? Vocês sempre veem aí nos vídeos do canal que sempre tem pão de mel. Então, eu já tava finalizando aqui a minha receita, né? Igual eu falei pra vocês, tava fazendo uma receita e meia. E eu aproveitei esse momento também que eu iria utilizar as minhas forminhas novas, né? Porque uma receita e meia aí, eu ia precisar de mais forminha a mais do que as que eu tinha. Então, eu já tinha finalizado aí essa minha massa. Sempre dá uma mexidinha melhor ali com espátula pra garantir que tá bem espalhadinha, tudo certinho, bem misturada. E aí, depois disso, eu já venho aqui fazendo a parte de porcionamento, né? Das massas de pão de mel. E é igual eu falei pra vocês antes, tá? Quando eu tenho esse tempo de ficar porcionando massa por massa, pesando massa por massa, eu peso, gente. Porque aí eu já consigo ali, realmente, um tempinho a mais de ir pesando a quantidade de massa em cada tamanho de forminha. Mas quando a produção tá muito corrida e eu não tenho esse tempo de ficar pesando, eu só coloco mesmo, mais ou menos, no olho. Porque eu já consigo ter uma noção ali de quanto de massa que vai em cada forminha, só por olhar, sabe? Então, como esse dia tava até que mais tranquila, eu peguei pra pesar a quantidade das massinhas ali dentro de cada forminha. E em cada forminha dessa, eu uso ali, em média, 40 gramas de massa. Igual eu falei pra vocês, a forminha número 2, ela tem mais ou menos ali, acho que 1,5 de altura. E o diâmetro dela, gente, tem ali por volta de 6,3 centímetros, 6,5 centímetros, tá? Ele não fica aquele tamanho de pão de mel imenso, que fica com a forminha número 3, né, de pão de mel. E eu gosto bastante de fazer esse tamanho, porque eu acho que o valor de venda fica bem ok também. Eu vendo cada um a 6 reais, tá? E eu trabalho com dois sabores, de doce de leite e de prestígio. Se bem que o que eu mais faço e o que mais sai é o de doce de leite. Mas eu sempre tento tá intercalando ali entre esses dois sabores e mandando os dois sabores também. Gente, vamos lá. Os pães de mel aqui estão assando, ó. Os bonitinhos aqui. Minha massa tá ali assando também. Tô esperando eles ficarem prontos. Enquanto isso, eu vou pegar aqui pra fazer recheio daquele bolinho ali. Então, aqui eu peguei já na minha mexedora pra poder colocar o recheio pra poder fazer. E eu tô optando muito em utilizar a mexedora nesses tempos, porque facilita muito, né, gente? Você coloca a mexedora ali, o negócio pra fazer, e você vai fazer outras coisas. Então, como eu ia fazer um recheio pra um bolo de 20cm, eu coloquei dois leite condensado. E aí eu vim ali colocando mais esse chorinho de leite condensado que eu tinha também dentro da panela. Pra poder utilizar ele, já tava dentro da geladeira e tudo mais. E aí eu coloquei ele, esse restinho mesmo, né? E aí eu coloquei o cacau 100%. Pra fazer o brigadeiro meio amargo, eu utilizo o cacau 100%. Aí eu uso uma quantidade um pouquinho maior do que pra fazer um brigadeiro ao leite, por exemplo. Que aí eu utilizo o cacau 50%, ou até mesmo o 32%, e uma quantidade um pouquinho menor, tá? Esse meio amargo eu gosto de fazer ele bem concentrado. Então, o sabor deles fica, assim, delicioso. Gente, esse brigadeiro, ele é muito bom, esse brigadeiro meio amargo. E com essa massa de chocolate que eu utilizo, fica, tipo, sensacional também, tá? E aí depois que eu misturei bem o leite condensado e o cacau 100%, eu fui colocar meu creme de leite, derrubei um pouquinho ali fora. Porque a mal tava furada nesse dia, mas tudo bem. Aí eu coloquei o meu creme de leite, misturei e coloquei a panela pra mexer, gente. E aí, nesse meio tempo, enquanto a panela tava mexendo, eu fui na missão de lavar a forminha de pão de mel. Porque se eu não pegasse essa forminha pra lavar agora, eu não teria pique pra lavar depois. E aí E aí Gente, os pães de mel aqui saíram. Eu já desenfermei, taquei tudo aqui dentro da pia pra ficar de molho. E já cortei eles aqui também, ó. Agora só falta rechear e banhar. A loucinha aqui, já finalizei a lavagem das trilhões de forminhas. E ainda tem mais um trilhão de forminhas aqui pra lavar também. E aqui eu tô tirando o nosso recheio meio amargo que já saiu, ó. Ele tá aqui. E com uma mão só fica difícil eu mostrar pra vocês, mas ele tá aqui, ó. Quentinho, uma delícia esse brigadeiro. E aí eu vou tirar da panela já aqui tudo. E vou embalar bem porque a gente só vai usar ele amanhã. E o bolo também já saiu, a gente só vai usar ele amanhã. Então vou passar um plástico filme por cima. Gente, tava aqui recheando os pães de mel. Foi simplesmente uma bandinha que caiu dentro da pia e molhou. E agora eu perdi um pão de mel. Porque, obviamente, por motivos óbvios, não preciso nem explicar. Mas que raiva. Tipo, um a menos por descuido de ter enfiado dentro da água. Mas tá bom, né? Vou lavar essa... Eu acho que vou lavar essa louça aqui agora enquanto isso. Pra depois só finalizar os pães de mel. Gente, eu lavei aqui toda a louça. Já almocei também. Agora eu vou derreter aqui 1,57kg de chocolate. Aqui a cobertura fracionada. Pra poder banhar os meus pães de mel. Aqui eu utilizo geralmente o da Harold. Que eu gosto muito porque ela é uma cobertura bem fluida. E o Top Gotas porque já facilita muito. Ele já vira assim todo em gotinhas, tá? Então eu vou colocar aqui no micro-ondas. De um minuto em um minuto. Depois eu vou reduzindo pra poder derreter essa minha cobertura. E eu poder banhar os pães de mel. E aí enquanto isso eu vou preparar a minha bancada aqui. Que vai ser com o papel manteiga e a minha forma aqui também. Pra poder depois já colocar os pães de mel por cima. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O que é isso? Gente, vocês viram aí que eu fiz toda a parte de banhagem dos pães de mel, eles secaram e tudo mais, então eu vim fazendo o acabamento deles, que é basicamente tirar esse excesso de chocolate que fica na parte de baixo, eu não gosto muito desse excesso de chocolate embaixo, eu gosto de fazer esse acabamento depois que eu fiz as riscas em cima, porque aí se tiver que tirar um pouquinho do excesso também eu acabo tirando, tá? Então eu venho aqui com minha tesoura que já é próprio pra uso culinário aqui do ateliê e tudo mais e venho retirando ali a parte de baixo, né, o excesso do chocolate pra depois eu poder embalar cada pão de mel ali unitariamente, tá? Eu fiz esse processo aí bem rapidinho de banhagem que vocês já estão acostumados, já sempre vê aqui pelo canal, então eu acabei, né, não falando nada, deixando só tocar uma musiquinha terapêutica aí pra vocês e depois já peguei pra poder fazer aqui o acabamento de cada pão de mel. Ô gente, embalei todos os pães de mel agora, vocês sabem que eu utilizo esse saquinho aqui, né, ó, que é o 11x20, e aí agora eu quero mostrar pra vocês um novo jeito que eu vou usar pra fechar esses pães de mel aqui. Eu comprei, gente, isso daqui, lei, o que é isso daqui? Isso aqui é uma seladora, assim, né, lá no anúncio da Shopee estava falando que é uma seladora, mas eu tenho minhas dúvidas que isso daqui é uma chapinha de cabelo e eles estavam vendendo como seladora lá na Shopee. Então, decidi comprar, foi baratinho, foi 20 reais e eu acho que faz super, super assim, tipo, o trabalho da mini seladora, sabe, justamente pra selar bem certinho as embalagens. É, e eu porque eu tenho quase certeza que é de cabelo, porque tá escrito, entendeu? E aí lá no anúncio estava seladora, mini seladora, mas não importa, gente, se é chapinha ou se é seladora eu vou usar pra um único intuito que é embalar os meus pães de mel. Olha, ele veio assim, ó, super bonitinho, eu vi que tem outros modelos de mini seladora também que vai com pilha e eu preferi esse daqui que vai na tomada pelo simples motivo que eu não gosto de nada com pilha. Eu acho que é muito chato quando acaba a pilha, você fica lá com aquela preguiça de comprar ou na hora que você mais precisa acabar a pilha, então eu decidi comprar esse aqui que vai direto na tomada mesmo, só se acabar a luz eu não consigo usar, mas por falta de pilha não vai ser. E aí eu decidi comprar essa, que eu achei ela bem bonitinha, não consegui escolher a cor, porque lá no anúncio eles não deixavam, mas ela vem assim, ó. E aí eles me mandaram uma cor bem bonitinha que até que combina com ateliê, ela veio assim, ó, bem fofinha. E gente, isso aqui é realmente uma chapinha de cabelo, não é possível, ó. Eles falam mini seladora no anúncio, mas eu tenho certeza que se eu procurar como mini chapinha vai aparecer o mesmo modelo. Aí aqui ela é 110 e 120, né, bivolt, ela é assim, aqui ela é lisa, tá vendo, na prancha aqui, tem o botãozinho de ligar e desligar aqui e a tomada dela. Eu já fiz o teste usando esse trem aqui, é... assim que chegou, né, que eu sou uma pessoa muito ansiosa. Mas aí eu fiz o teste usando um outro saquinho bem aleatório, com várias coisinhas aleatórias dentro, mas pro pão de mel eu nunca utilizei. Vai ser a primeira vez, então eu confesso pra vocês que eu tô bem ansiosa e nós vamos usar agora. Olha, considerações pelo que eu entendi nesse teste primeiro que eu fiz, ela não pode estar muito quente. Se ela estiver muito quente, como o celofane ele é mais fininho, qual é o risco de derreter o celofane, sabe? Então ela tem que estar em uma temperatura mais ou menos morna ali, se ela esquentar muito não rola, não dá certo, então a gente vai ter que controlar a temperatura dela. E uma coisa que eu também vi que possivelmente possa dar certo, gente, é o seguinte, pegar um papel, vou mostrar pra vocês aqui, mas eu vou mostrar na prática também. Aí você vai pegar, tipo, o seu saquinho aqui e vai fazer o seguinte, tipo, vai, eu vou dobrar ele aqui pra embalar, assim, e aí vamos supor que você vai colocar a prancha, pra ela não esquentar muito, você vai pegar um papel, vai dobrar ele assim, ó, nesse triângulo, e aí você, tipo, coloca o saquinho dentro assim, tá vendo? Assim, e aí você passa, tipo, a seladora entre o papel, aqui, que aí pelo papel ser grosso, ele não vai queimar ou ficar com uma espécie de café aqui no seu saquinho, tá? Mas igual eu falei pra vocês, é a primeira vez que eu tô fazendo aqui com pão de mel, então vamos ver como que vai ser o resultado, e eu vou mostrar pra vocês agora no passo a passo. Ô, gente, esse meu saquinho, ele é muito grande, tá vendo? Então não fica tão legal, eu vou ter que dar uma cortada, da próxima vez que eu comprar o saquinho, eu vou comprar menor, né, pra ficar menorzinho. Ó, esse aqui, ele tava muito quente, tá vendo? Ele dá uma enrugada. Deixa eu desligar ela. Eu vou entendendo aqui junto com vocês, entendeu? Deixa eu até diminuir aqui o brilho, pra vocês conseguirem enxergar melhor, dar um zoomzinho aqui. A embalagem, ela é muito alta, tá vendo? Então seria realmente legal ter uma embalagem menorzinha aqui, mas eu vou cortar depois desse pedaço pra ela não ficar tão comprida. Mas basicamente, ó, aqui ela já esquentou e eu já desliguei ela, senão ela fica muito quente. Ó, ele fica vácuo, tá vendo? Fica uma gracinha, ó, aqui, ó, bem embalado, ó, não cai, tá fechadinho, lacrado. Aí, realmente, eu vou ter que cortar aqui, né, porque senão ele vai ficar estranho com essa distância aqui, que fica dele, fica estranho. Tchau. 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 Pô, gente, assim ficou o resultado da cestinha com os pães de mel. Ó como ele ficou com a embaladinha menorzinha, tá vendo? Eu achei que ficou bem mais organizadinho aqui. Gostei bastante dela, sim Aqui tem 25 E depois tem 4 lá de mancomenda Deu, tipo, certinho, não sobrou nenhum E eu gostei muito do resultado, assim, ó Dela com a embalagenzinha, sabe? Eu achei que ficou mais organizadinho Mais bonitinho Não sei Me conta aqui o que vocês acharam Vocês preferem ela selada assim Ou com o fecho prático? Me contem aqui Gente, essa foi a nossa rotina de hoje Foi bem curtinha, bem rapidinha Mas eu queria mesmo mostrar pra vocês Aqui, em relação à embalagem do pão de mel Que eu tava super ansiosa, pra falar a verdade Então, igual eu falei pra vocês Já me deixa aqui embaixo qual você prefere Se é com fitilho ou se é com a seladora Eu achei que com a seladora ficou bem profissional Bem a vácuo, sabe? Eu acho que teve uma qualidade ali de entrega melhor Mas me deixem aqui o que vocês acham Enfim, gente Então, basicamente, é isso Eu já consegui adiantar a massa e o recheio do bolo de amanhã Já que eu tenho esse compromisso com a vigor amanhã Que é sexta-feira Então, precisava adiantar o máximo possível hoje E aí, eu deixei a massa e o recheio tudo certinho E amanhã é só eu pegar para rechear o nosso bolo Então, eu vou finalizar esse vídeo aqui com vocês agora Porque eu já vou editar outro vídeo pro canal Então, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal De deixar o seu like aqui embaixo pra mim E deixar o comentário me falando o que você achou desse vídeo Me segue lá no Instagram Que o link também tá aqui embaixo na descrição E é isso Um beijo e até o próximo vídeo